Prejudicar você, para com isso. Não é. Do mesmo jeito que alguém interpretou errado, milhares de pessoas interpretaram certo. Milhares de pessoas muitas vezes estavam ali querendo escutar isso. E a Kay acalmando a Domitila, porque a Domitila está com um pressentimento ruim depois que ela falou aquilo, defendendo a sua permanência, passando por cima do outro, do Gabriel. Ela está pensando que muita gente pode interpretar que estava alfinetando a Bruna e também está muito preocupada. E a Kay foi lá, acalmou ela, vai ser tudo certinho. E vocês não acreditam que o grupo do VIP já está fazendo lá na salinha, e lá no quartinho do líder, já está arquitetando o próximo paredão. E a Larissa está falando que quer a Kay e o MC Guimê juntos no paredão, porque o único que consegue tirar a Kay é o Guimê. E o cara de sapato falou assim que tiver que tirar da prova do líder, vai tirar o Gustavo, vetar o Gustavo. Este é mais A, isso aqui. Não gosta nada da Kay, eu já percebi isso. A gente vem percebendo a cada dia que é para vetar a Kay, não o cowboy. Tchau, tchau.